Olá, mamãe! Tem que estar do minha dedito de uma minha cabra, né? É... A gente não tem nada, né? A gente não tem nada... O que é que você vai fazer? Não tem nada, né? Mãe! Estou aqui! Ei! Mãe! 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 Ah! Mãe! Mãe! Aamadleft like, share a video, subscribe!